No estilo criminoso, a novinha se excita No estilo 5-7 a novinha Colaco, vai, faz a posição, vai, faz a posição, vai, vai Faz a posição, vai, e pina a bunda, e pina a bunda Oi, contrai, 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 essa Oi, contrai, contrai, contrai Contrai, 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 contrai Contrai, 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 contrai E pina a bunda, e pina a bunda, e pina a bunda Oi, contrai, contrai Contrai, 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 contrai Contrai, 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 contrai Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Do estilo criminoso a novinha se excisa Do estilo 5-7 a novinha cola com o pai Faz a posição, vai, faz a posição, vai, vai Faz a posição, vai, e pina a bunda, e pina a bunda Oi, contrai, 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 que parada é essa? Oi, contrai, 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 contrai É agora, agora, Ruzinho Oi, contrai, 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 contrai Do estilo criminoso a novinha se excita Do estilo 5-7 a novinha cola com o pai Faz a posição, vai! Faz a posição, vai! Faz a posição, vai! Empina a bunda, empina a bunda Contrai, contrai, contrai Grave-se se virar e morando Que parada é essa? Oi, contrai, contrai, contrai Contrai, contrai Mais uma vez, vai, 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 vai Oi, contrai, empina a bunda Contrai, 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 contrai Contrai, contrai Que parada é essa? Oi, contrai, contrai, contrai Contrai, contrai Rapaziada, infelizmente chegou nosso horário